Quem é Fernando? Quem é Camila? Pode começar, né? Boa noite, boa noite quem tá acompanhando a gente, né? Meu nome é Fernando, né? Sou esposa da Camila E eu e a Camila a gente formou em Educação Física, né? E eu desde jovem, né? Sempre muito envolvido com o futebol Eu me lembro de aos 15 pra 16 anos já Ter ciência de que eu buscaria formação em Educação Física Que eu buscaria trabalhar dentro da área de futebol Apesar de eu já ter trabalhado na academia Nunca foi o meu objetivo principal Meu objetivo principal sempre foi trabalhar dentro do meio de futebol Com escola de futebol, com preparação voltada para o futebol E assim que possível, né? A gente correu atrás desse sonho A gente entrou na faculdade, se formou E começamos a caminhar No futebol, com a escola Flamengo Começamos lá embaixo, como estagiários, né? E foi desenvolvendo, foi desenvolvendo Até chegar no nível que a escola Flamengo hoje Se encontra com a gente, comigo e com a Camila E aí A CIDADE NO BRASIL